Bom dia, bom dia, bom dia. Acredito que você saiba quem eu sou, mas é deselegante a gente não se apresentar. Meu nome é Moisés, eu moro a uma hora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse ano eu celebro 26 anos como pregador. Deus me deu a graça de pregar em todos os continentes do mundo, muitos países. Já fui em quase 600 cidades do Brasil, também sou autor de sete livros. E há 21 anos atrás não deu mais para conciliar a minha vida e hoje eu vivo para fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu sou casado há 20 anos, tenho duas gêmeas de 17. Nós somos fundadores de uma comunidade de vida. Lá em Minas Gerais nós temos três casas na cidade e uma fazenda com cinco casas dentro. Nas minhas casas hoje moram mais ou menos 70 pessoas e eu trabalho com casais, famílias e dependentes químicos. É uma alegria muito grande estar aqui junto com a Raquel, que está chegando, com a Dijanira, que já está aqui, com toda a equipe aqui do santuário. E com certeza será maravilhoso o nosso dia em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém! Eu estou me perguntando o que Deus quer comigo, porque em 40 dias eu preguei congresso de mulheres em Brasília, Goiânia, Mato Grosso, Paraná, aqui, semana que vem de novo e mês que vem nos Estados Unidos. O que Deus quer comigo no meio de tanta mulher? Não é? Meu Deus do céu, estou quase pregando de saia já. Me dá retorno aqui que eu não estou me ouvindo. Alguém pode me dar retorno? Glória a Deus. Vamos trabalhar? Abra comigo, por favor. Obrigado, querido. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Acharam ou não? Pergunta para quem está do seu lado, cadê a Bíblia mesmo, hein? Marcos 5, versículo 25. Acharam? Havia uma mulher, que há 12 anos sofria de hemorragia. Sofrera muito nas mãos de médicos. Tinha gasto tudo sem melhorar. Pelo contrário, só piorando. Ouvindo falar de Jesus, misturou-se no meio da multidão e por trás tocou-lhe o manto. Pois já pensava em sua casa, basta que eu toque na orla do manto e eu ficarei curado. No mesmo instante, a hemorragia estancou. Sentiu no seu corpo que estava curado da doença. Jesus, consciente de que uma força saiu dele, voltou-se para as pessoas e perguntou, quem foi que tocou no meu manto? Os discípulos disseram, veja, uma multidão te comprime-se e pergunta quem te tocou a ti? Ele olhava ao redor para descobrir quem havia feito aquilo. A mulher assustada, tremendo em Santa Amaro, pois sabia que havia acontecido, aproximou-se, prostou diante de dele e confessou toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te curou, vá em paz e fica curado da sua doença. Palavra da salvação. Veja a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Nós vamos estudar agora a vida dessa mulher, mas antes de estudar, eu preciso fazer uma introdução. Diga amém quem está me ouvindo. Amém. Exatamente hoje, 7 de setembro, nós estamos celebrando 44 anos, que o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, considerado o Papa das Famílias. Começou toda quarta-feira na Casa Santa Marta, uma sequência de homilias, que duraram quase 5 anos, que depois foram compiladas e chamadas de teologia do corpo. Diga comigo, teologia do corpo. Repete por favor, 5 anos, toda quarta-feira, o Papa João Paulo II, 44 anos atrás, nasceu no coração dele. Teologia do corpo. A teologia do corpo nada mais nada é do que, qual é a razão de um homem existir? Qual é a razão de uma mulher existir? Qual é o segredo da paternidade e da maternidade? Para que serve a sexualidade humana? Qual é o projeto de Deus na criação de uma família? É um show, é um show. Eu convido você, saindo daqui, pesquise, estude, teologia do corpo. Na teologia do corpo, o Papa São João Paulo II, hoje, passou pela carta de São Paulo aos Filipenses capítulo 2. Diga comigo, Filipenses capítulo 2. E lá está escrito assim, imagina comigo, que Jesus fez a obra de salvação na terra, subiu até o pai, e no encontro com o pai, é como que ele dissesse, Pai, eu fiz o que tinha que ser feito. O senhor, que é dono das mulheres de Santa Amaro, mas o pecado original roubou-as de ti, eu paguei um preço, resgatei essas mulheres, com preço de morte, de sangue de cruz, e eu devolvi elas para ti pai. O que eu tinha que fazer, está feito. Então, o pai olhou para Jesus e disse, já que você foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, eu lhe dou um nome, que está acima de todo o nome, no qual há o seu nome, todo o joelho se dobra no céu, na terra, no inferno, e toda a língua proclame para a minha glória, que a partir de hoje eu devolvo elas para você. Você resgatou elas, me deu de presente, e eu agora estou dando as mulheres de Santa Amaro de presente. Você é o senhor da vida delas. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Diga comigo, o pai deu ao filho todo o poder. Pai deu ao filho todo o poder. Só que aí Jesus reuniu os seus discípulos e disse, todo o poder me foi dado, e eu agora dou esse poder para vocês. E se vocês andarem ligados comigo, vocês terão o poder de pregar, de curar, de libertar, de expulsar os demônios. Vocês vão beber veneno e não vai acontecer nada. E ele vai dando uma lista de coisas, de um empoderamento que o pai deu ao filho. O filho nos deu. Mas quem é o dono de todo o poder? Não sou eu, é Deus que estava ali. Deus, Deus. Estava escrito antes, eu achei que ia dar certo. Diga para quem está do seu lado, o pai deu poder ao filho. O filho nos deu o poder. Então, na verdade, Jesus é só um intermediário. O empoderamento vem do pai. E eu não sei se a equipe pensou nisso, mas aqui eu estou fazendo um discurso teológico e bíblico. Se a gente falasse assim, empoderadas por Jesus, está errado. Porque na verdade, o poder veio do pai. E durante três anos, Jesus fez questão de dizer que tudo o que ele fazia, era por causa do pai. Ele era fidedigno ao pai. O discurso dele era o pai. E Jesus disse que tudo o que ele fazia, era por causa do pai. Então, o pai deu o poder ao filho. O filho transferiu esse poder a nós. Então, o empoderamento das mulheres só acontece por quê? Porque o pai é dono de todo o poder. Então, há mulher de Santa Amaro que dizer, eu sou filha de Deus. Então, você assume um poder que o pai deu ao filho e ele transferiu a você. Pode aplaudir sem eu pedir. É isso. Então, o empoderamento que nós estamos tratando hoje, não é o empoderamento do feminismo. É o empoderamento do pai que me foi dado através do filho. A mulher que se assumir filha hoje, ela recebe o empoderamento que veio do coração do pai. Diga para quem está na esquerda, na direita, na frente, atrás, em cima e embaixo. O empoderamento que você está recebendo veio do coração do pai. Só um pouquinho. Algumas mulheres não abriam a boca. Eu vim pregar no cemitério da cidade. Então, abre a boca. Diga para quem está na esquerda, na direita, na frente, atrás, em cima e embaixo. De um lado e do outro. O empoderamento desse dia veio do coração do pai. Então, quando você ouve assim, empoderamento materno. Eu quero dar, mamar publicamente. Aqui, o discurso não é certo ou errado. O discurso é, isso não é um empoderamento. Isso é uma luta, uma militância. Quando você diz, empoderamento fitness. Não estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo que isso é uma briga, uma militância. Mas aqui nós estamos falando de um empoderamento. Diga aleluia. Aleluia. Que nos faz livres, poderosas, bonitas, apaixonantes. Porque sou filha do pai. Do pai. Entenderam até aqui? Sim. Não comecei minha pregação ainda. Só tem um detalhe e me pergunta qual é? Qual é? O Papa João Paulo II, continuando essa mesma linha de raciocínio. Claro que ele não ia usar a palavra empoderamento. Mas quando ele citou sobre o papel da mulher, o útero da mulher, o ventre da mulher, a vocação da mulher. Ele usou uma expressão celestial, que nós estamos tratando aqui como empoderamento da mulher, vindo do pai. E ele diz que para esse empoderamento do pai chegar até você. Diga aleluia, quem me ouve? Aleluia. É necessário, 50% do peito para dentro, chamado de inspiração. E 50% do peito para fora, chamado de transpiração. Então o que é empoderamento de Deus na vida de uma mulher? Diga comigo, inspiração. E transpiração. Diga para quem está do seu lado, inspiração. Transpiração. Fala para quem está do outro lado, 50% do peito para dentro, 50% do peito para fora. Olha para quem está do outro lado e diga, inspiração. Transpiração. Fala para quem está atrás de você, 50% do peito para dentro, 50% do peito para fora. Então você só vai entender minha pregação se você entender a introdução. O pai é o dono de todo o poder, diga aleluia. Transferiu a Jesus todo o poder, diga aleluia. Que através da igreja, transferiu esse poder a nós, diga aleluia. Quem se torna filha amada de Deus, recebe o poder do pai, diga aleluia. E esse poder do pai, diga aleluia. É composto de inspiração e transpiração, diga aleluia. 50% do peito para dentro, 50% do peito para fora, diga aleluia. Agora vamos estudar aqui essa mulher. Alguém me ouve ainda? O primeiro problema dessa mulher aqui, que ela não tem nome. Ela é conhecida como a hemorroíza. Hemorroíza não é a cidade natal dela, nem sobrenome. É a doença que ela tem. É como se eu chegasse na sua casa e perguntasse assim. Você sabe onde mora a cancerígena? A mulher do câncer? Você vai dizer, desce a rua, depois da padaria vira a direita. A cancerígena, dorme lá. Essa mulher é falada na cidade, pela doença que ela tem. Só que, se eu terminasse a pregação, você diria, é injusto. Essa mulher deve sofrer bullying, só de ser conhecida como a mulher da doença. Mas que doença ela tem? A Bíblia diz que há doze anos, ela sofre de uma hemorragia. Diga comigo, doze anos? Ela sofre de uma hemorragia. A Bíblia diz que há doze anos, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Com médicos, exames, procedimentos e medicamentos. E além de não melhorar, a Bíblia diz que, ao contrário, o problema só piorava. Essa mulher está com um pipinaço nas mãos para resolver. Só existe um outro detalhe que talvez um pregador não te contou e eu quero te contar. Essa hemorragia é uma hemorragia vaginal. Diga para quem está do seu lado, é uma menstruação que dura doze anos. Você não vai abrir a boca não, eu te juro que eu vou embora. Porque eu estou com saudade da minha mulher e você não abre a boca. Fala para quem está do seu lado, doze anos, uma menstruação. Só tem um detalhe, o livro dos Levíticos capítulo 15, diz que quando a mulher está no período menstrual, durante sete dias ela não pode sair de casa, durante sete dias ela não pode cultuar a Deus, durante sete dias o marido precisa sair do leito conjugal, porque senão os dois se contaminam. Daí a ideia bíblica de que não é lícito ter relação sexual durante a menstruação. Agora imagina comigo que se durante sete dias ela não pode ir na igreja, se durante sete dias o marido tem que sair do quarto, se durante sete dias ela é considerada impura, eu estou falando de uma mulher que está menstruada, não é sete dias, são doze anos. Fala para quem está do seu lado de novo, para ver se aprende a Bíblia, são doze anos menstruada. Moisés, mas essa cultura judaica é machista? No primeiro momento sim, mas tecnicamente não. O corpo da mulher se prepara todo mês para ter um bebê. E se naquele mês você não engravida, diga amém? O seu sistema biológico precisa colocar para fora toda a preparação para o bebê daquele mês. E como é que ela coloca para fora? Pelo fluxo menstrual. Portanto, literalmente a mulher está passando por um processo de purificação, lembrando que naquela época não tem absorvente. Então são sete dias que a mulher toma banho cinco, dez vezes por dia. São sete dias que ela fica colocando pano no meio das pernas. São sete dias que ela, escondido da família, lava os panos cheios de sangue. Então, literalmente, é bom que a mulher fique sete dias presa em casa. É bom que o marido não toque nela. É bom que ela realmente passe por um processo de purificação. Então, se sete dias já é desagradável, imagina doze anos. Eu vou mudar de assunto. Bate no seu peito e diz uma menstruação que dura doze anos. São Jerônimo, que é o tradutor da Sagrada Escritura, no ano quarenta e cinco, diz-se que essa mulher é casada com um homem chamado Nicodemos. E que ela tem dois filhos. Se o homem, quando a mulher está menstruada, tem que sair do quarto durante sete dias, eu estou dizendo que há doze anos essa mulher não faz sexo. Eu estou dizendo que há doze anos ela não pode ir no santuário para poder escutar uma pregação. Eu estou dizendo que há doze anos ela vive tomando banho várias vezes por dia e lavando os panos que ela colocou no meio das pernas. Eu estou dizendo que há doze anos ela morre de vergonha dos dois filhos que ela tem. Então, esses filhos têm mais de doze anos. Eu estou falando aí de talvez um adolescente de 14, 15, um outro de 18, 19. Eu estou falando que há doze anos talvez ela interrompeu o sonho dela de ter mais filhos. Porque o judeu não tem mais do que cinco filhos. Se ela só tem dois, é porque há doze anos ela não pode mais namorar. Daqui a pouco a idade dela já chegou no limite. Então, há doze anos ela paralisou o sonho de ter um terceiro bebê. Imagina a vida dessa mulher sem poder orar, sem poder frequentar o tempo, sem poder ir na feira, sem poder sair de casa, sem namorar, com vergonha do marido, com vergonha dos filhos. Essa mulher está com um pipinácio, porque ela só tem autorização pela lei de sair de casa para ir no médico. Ela gastou tudo que tem, nenhum médico ajudou. O exame não ajudou, o procedimento não ajudou, o remédio não ajudou. E ao contrário, o problema só piorava. Já que essa mulher não tem nome, eu queria que vocês colocassem no lugar dela agora. Fala para quem está do seu lado, que pipinácio que essa mulher tem nas mãos. Opção número um, suicida. Hoje no Brasil, a cada 57 segundos, uma pessoa suicida. Quando eu terminar essa pregação, daqui a 50 minutos, 50 pessoas suicidaram no Brasil. Opção número dois, ela mata o marido, mata os filhos e suicida. Porque agora virou moda também. Opção número três, já que ela não pode namorar, já que o marido não pode entrar no quarto, ela se tranca no quarto, deixa o quarto bem escuro. E não estou falando que depressão é frescura, eu não sou louco. Mas ela agora diz, não quero mais tomar banho, não quero comer, não quero mais beber. Agora o quarto fede, ninguém consegue tirar ela do quarto. E aí o psiquiatra visita ela, e ela está com depressão, síndrome do pânico, com diagnóstico. Ela agora está no fundo do fundo, no fundo do poço. Porque além de ser uma mulher com hemorragia, ela agora está ficando louca. O cenário é ruim. O cenário é ruim. Mas de repente, chega a notícia, na casa dela, que um cabeludo, de túnica branca, o Nazareno, vai pregar, hoje à noite, a quatorze quilômetros, da casa dela. Diga comigo, quatorze quilômetros, quatorze quilômetros, quatorze quilômetros, quatorze quilômetros, nesse momento, a quatorze quilômetros, o cheiro de Jesus, chega naquele lugar. A glória de Jesus, chega naquele lugar. E aquela mulher, começa a sentir, o empoderamento. Eu estou dizendo, que a presença de Jesus, é tão sobrenatural, que a quatorze quilômetros, já é possível, sentir o cheiro, da sua glória. E quando o cheiro da glória, chega na casa dela, e sobrepõe o cheiro do sangue, o cheiro do corpo azedo, o cheiro dos panos, estendidos no varal, brota o empoderamento, nas entranhas, daquela mulher. E ela precisa, dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Diga comigo, inspiração. 50% do peito para dentro. A Bíblia não dá detalhes, mas eu acredito, que ela tomou um banho. Colocou uns paninhos novos. E falou, amor, esquenta a janta, para os meninos. Porque hoje, eu vou sair de casa. E o marido perguntou, você não pode sair de casa, não tem médico, uma hora dessa. E ela disse, não, se eu tocar, na orla, do manto, ainda hoje, eu serei, curada. Qual que é o nome disso? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Eu estou dizendo que você precisa parar de ser mimizenta e chata. Ah, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, há 12 anos eu não namoro, porque que ninguém inventou o sempre livre, porque que não tem um pano descartável, porque que tem que ficar colocando fralda na perna, porque que o meu, ah, porque onde Deus está, onde que eu errei? Para, a inspiração vence a humanidade. Você precisa vencer a sua história, rasgar a sua história, romper com o seu passado, se você é filho de pais separados, eu sinto muito, se você teve um abuso na sua infância, eu sinto muito, se pessoas passaram pela sua vida, e deixaram raço de dor, eu sinto muito, se você foi espancada, se você não conheceu o seu pai, se você teve quedas, eu sinto muito, eu não sei o que aconteceu com você, mas hoje é dia, de você tomar um banho, e dizer, se eu tocar, na orla do manto, eu serei. Eu não disse que a mulher sentou na calçada, e ficou, ó dia, ó sol, ó lua, e agora, quem poderá me defender? Deus, onde o Senhor está? Meu marido não tem paciência comigo? Ele tinha que entender o que eu estou passando, meus filhos não entendem, eu estou sangrando. Ou você morre com essa hemorragia, ou você se inspira, e se levanta. E a decisão não é minha, não é da de janeiro, a decisão é sua. Você quer ficar mimizenta, chata, pirracenta, aburricida, caçando, você quer ficar caçando briga, por causa de irmão, por causa de cunhada, por causa de sogra, porque eu não me arrumo mais, porque meu marido me elogia, eu não tomo mais banho, porque meu marido nem liga, eu não vou fazer unha, fazer unha para quê, meu marido? Não, 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 eu estou dizendo para você, vencer o seu fracasso, vencer a sua história, vencer o seu medo, vencer os seus traumas, vencer suas lembranças, eu estou dizendo para você, rasgar daqui para trás, e começar um tempo novo daqui para frente, a decisão é minha? Não, a decisão é sua, fala para quem está do seu lado, toma um banho, e vamos dar um jeito na vida, eu estou dizendo que a partir de hoje, você está proibida de conversar sobre o seu passado, você está falando isso, pois é, porque não sabe da minha história, suicida, vai lá, frouxa, se mata, põe fogo na casa, vai, vai, idiota, vai, fica na sua casa, trancado no quarto, mimizenta, pirracenta, azeda, fedida, vai, é isso que você quer? Então vai, não Moisés, não é isso que eu quero não, então toma um banho e fala, se eu, tocar, na orla, do manto, eu acabo com essa história, ainda hoje, 7 de setembro de 2021, qual que é o nome disso? fala para quem está do seu lado, 50% da cura é inspiração, você vai me desculpar, mas aqui eu tenho visto que falta, sangue nos olhos, dessa mulherada, falta sangue nos olhos, o que é inspiração? inspiração é sangue nos olhos, é dizer, bora, e o marido, são 14 quilômetros, cala a boca, agora que eu reagi, você vai encher meu saco? Eu, vou, 14 quilômetros, como é que você vai chegar lá? Eu não sei, mas precisa começar, eu começo caminhando, no meio do caminho, a gente vê como é que fica, inspiração, é isso, 50% da cura, já aconteceu, ela nem viu Jesus ainda, mas 50% já está dentro dela, porquê? Porque a cura não começa no céu, a cura começa no coração de quem acredita, você não entendeu, o sucesso do seu casamento, não é depois que você casa, 50% está aqui, é antes de casar, primeiro ele tem que dar certo aqui, para depois ele dar certo aqui, você quer que seu marido volte para casa? Primeiro você tem que arrumar isso aqui, porque senão ele volta para casa, templo, parede, e depois ele vai embora de novo, porque não adianta ele entrar pela porta, se primeiro você não arrumar isso aqui, você quer que seus filhos te respeitam? Então você tem que levantar, e fazer 50% do respeito é aqui, porque se você não retomar a autoridade espiritual, brilho no olhar, se você não pôr ordem aqui, você não consegue pôr ordem nos filhos, se você tem um negócio, uma farmácia, uma loja, um empreendimento, uma papelaria, o receito do sucesso, não é pagar tráfico pago, não é colocar placa, arrumar agência de marketing, primeiro tem que dar certo, é aqui, se essa loja não der certo aqui, porque 50% é aqui, se não tiver inspiração, se você não amar o que faz, nada vai dar certo, e quem trabalha para você, também não vai comprar ideia, porque o ser humano só compra ideia, quando ele percebe que alguém acredita, e acreditar é aqui, o sucesso é aqui, a receita é aqui, o passo é aqui, se acorde quem está do seu lado, e fala, bora morroíza, alguém me ouve ainda, ou morreu? Amém! Qual que é o nome disso? Inspiração! Inspiração, ela não conheceu Jesus ainda, diga amém, eu acredito que se ela olhar para baixo, 50% do sangue já parou de escorrer, porque a cura não acontece quando a gente chega na igreja, a cura acontece quando você ficou a semana inteira na expectativa de ser a primeira a chegar aqui, 50% da vitória aconteceu antes de você chegar aqui, quando você casa dizendo, se não der certo você para, o seu casamento já acabou, porque 50% é aqui, quando você vai amorar alguém, porque você vai morar junto com a pessoa, e a pessoa tem que ser muito sem vergonha para morar com alguém que não quer casar com ela, toma, chupa, aí quando você vai morar com uma pessoa, para depois tentar convencer, casar com você, eu não sei se vai dar certo, porque 50% acreditar numa relação, tinha que ser aqui, dizendo, não toque em mim, não é assim, prova que você me merece, me ganha primeiro, me dá 50% do peito para fora, enquanto eu estou acreditando 50% do peito para dentro, aí a gente vai morar junto, há o desemprego no Brasil, há a minha vida profissional, 50% é aqui, é você que acredita na sua profissão, é você que acorda cedo, é você que consagra o seu dinheiro, é você que paga o dismo, é você que abençoa o seu trabalho, é você que faz diferente, e se você acreditar 50% aqui, amanhã você será a supervisor, gerente, ou a dona do lugar que você trabalha, mas é aqui, começa é aqui, não começa no patrão, começa é aqui, é aqui, então falta sangue nos olhos, falta vontade, falta vontade, de dizer, acordar cedo e dizer, bora, bora, eu não estou falando de pensamento positivo, eu não sou coach, isso aqui não é palestra motivacional, eu estou ensinando a Bíblia para você, há um poder que nos foi dado, e você precisa reagir, hoje é dia de você vencer, essa depressão, esse pânico, esse medo, levanta a tua cabeça, toma um banho, há 14 quilômetros daqui, tem um cabeludo te esperando, o poder vai ser derramado sobre você, mas você precisa reagir, você vai ter que vencer esse vitimismo, esse vitimismo é demoníaco, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque Deus de pequeno eu sofro, porque a minha mãe tentou me abortar, ah, porque eu não conheci o meu pai, até hoje eu tenho feridas, então vai se curar, fecha a sua cara, fecha, fecha a sua cara, olha para quem está do seu lado e fala, você está entendendo ou você não está entendendo? por favor, por favor, por favor, por favor, faz de novo, fecha a sua cara, alguns tem a cara feia para a natureza, olha para quem está do seu lado e fala, você está entendendo ou você não está entendendo? Quem me ouve? Quem está entendendo a linha de raciocínio que eu estou traçando contigo? Que o tema dessa primeira pregação é mulheres empoderadas por Deus, que é o tema do evento. Vou voltar lá, vou escrever na nuvem, o pai é dono de todo o poder, concedeu o poder ao filho, que pela igreja transferiu esse poder a nós, e se nós nos aceitarmos como filha, não é mimizenta não, filha, 50% do empoderamento acontece do peito para dentro, qual é o nome disso? É por isso que hoje você tem que dar um jeito na sua vida, tem que amanhecer amanhã, sexta-feira com sangue no olho, dizendo, bora, vamos quebrar tudo. Quando eu orava para hoje, o Senhor me dizia que está nos tirando da zona de conforto, o Senhor me dizia que Ele não aceita mais você ficar apoiado em muletas, o que é muleta? Você terceirizar os seus fracassos para alguém, porquê está tudo dando errado? Porque é o inimigo, tem inimigo nenhum não, você precisa reagir, está tudo dando errado por causa das relações tóxicas, é muita gente, o ambiente onde eu trabalho é muito pesado, as pessoas me sugam, fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara, Ah, está tudo dando errado, porque Deus me colocou na prova, Deus, eu estou no deserto, Deus, eu não coloquei ninguém em prova, quem está fazendo cagada é você, não põe culpa em mim não, metade dos católicos colocam culpa no diabo, a outra metade coloca a culpa em terceiros, e 10% talvez coloca a culpa em terceiros, Deus, eu estou na prova, eu estou igual o Jó, estou na batalha, eu não estou em batalha nenhuma, eu não estou em batalha nenhuma, é mais fácil do que você bater no peito e dizer, não está fácil mesmo, eu estou com saudade de namorar, tem 12 anos que eu não namoro, eu tenho vergonha dos meus filhos, eu queria ser mãe de novo, coitado do meu marido, por tudo que ele está aguentando, mas quer saber de uma coisa? fiquei sabendo do cabeludo, está 14 quilômetros daqui, dane-se o mundo, vou tomar um banho e vou lá, é minha cartada final, é uma inspiração, se eu tocar na orla do manto, o problema acaba hoje, fica com Deus, escanta a janta, e eu estou indo, e eu estou indo, e eu estou indo, você quer voltar a estudar, volta a estudar, você quer voltar a trabalhar, volta a trabalhar, você quer se inserir no mercado, volta no mercado, você quer ter bebê, bora ter bebê, vamos fazer um menino, muleta, o que que é muleta? ficar a vida inteira morando no fundo da casa de mãe, fundo da casa de sogra, e Deus querendo dar o poder, de ter a sua casa, o seu cantinho, esse discurso aqui, não tem nada a ver com dinheiro, pobreza ou riqueza, porque eu sou missionário, há 23 anos, há 23 anos eu não trabalho por dinheiro, e se Deus falar, que é para mim ter alguma coisa, eu vou ter alguma coisa, o empoderamento está comigo, o empoderamento está do pai, passando pelo filho, que chegou em mim, então você está no fundo da casa da sua mãe, para o comodismo, porque se você der um passo aqui, Deus vai dar um passo para abençoar você, aí você não tem liberdade, não tem privacidade, não consegue criar os seus filhos, você é dependente de parente, aí vem para a igreja, dizendo, ai Moisés, não é fácil, não é fácil, porque você não quer, abandona a muleta, fala para quem está do seu lado, larga essa muleta, posso ouvir um aleluia? posso ouvir um glória a Deus? está me ouvindo? essa pregação é libertadora, é libertadora queridos, eu trabalho com terapia de casais, há 15 anos, o meu livro mais vendido, é sobre casamento, eu recebo 100 pedidos de ajuda, por semana, e qual é a minha tristeza? como é que você vai querer, um homem que caminha na fé, um homem que fica de quarto, lambendo os seus pés, nem você sabe quem é você, você não sabe o que você quer, você não tem sonho, você não tem projeto, você não tem sangue do olho, você não tem brilho, você não se arruma, você não é bonita, você não é cheirosa, você não tem autoestima, tudo está ruim, é mimizenta, chata, pirracenta, aborrecida, é porque quando eu morava, lá na Bahia, não era fácil, mas agora você mora em São Paulo, eu tenho saudade da Bahia, então volta para a Bahia, não, para a Bahia, eu não quero voltar, então fica, então, ai, porque se eu pudesse ter mais filho, então vamos fazer um menino, é, mas eu não posso, então cala a boca, mimizenta, fala para quem está do seu lado, e eu vou bater em você, alguém me ouve? 50% do peito para dentro, qual é o nome? Inspiração, não é só na igreja, gente, olha o exemplo que eu vou te dar, hoje é meu primeiro dia de trabalho, oh glória, obrigado Deus, terminou o dia, pergunta para quem não tem inspiração, e aí, como é que foi o trabalho de janeiro? Ah, não é fácil não Moisés, misericórdia, o dia inteiro em pé, não tive tempo nem no banheiro, até agora eu estou com vontade de fazer um xixi, tem um chefe chato, muito barulho, a comida é um agororoba, não sei se vai rolar não, seja bem-vindo, desempregada, fracassada, morta, cadáver, defunto, mesmo a pergunta para quem tem inspiração, de janeiro, é como foi o primeiro dia de emprego? Ah gente, não dá tempo nem de fazer xixi, até agora eu estou com vontade, tem um chefe muito bruto, o cara é muito ignorante, lá é muito barulho, é muito calor, a comida é horrível, mas assim, eu estou tão focada, no que Deus tem para mim, que se eu for fiel, eu creio que daqui a dois anos, eu serei gerente dessa empresa, não estou vendo nada disso em vocês, fala para quem está do seu lado, você tem uma cara de mimizenta, posso ver daqui, Oh yes! Vida profissional é assim, vida financeira é assim, vida sexual é assim, vida afetiva é assim, vida moral é assim, vida paroquial é assim, cinquenta por cento está dentro, quando você chega com a foto do marido, com a foto da família, com a foto do filho dizendo, reza para mim, pode ser o Papa Francisco, rezando por você, se você não tiver cinquenta por cento, do peito para dentro, nada vai acontecer, porque o milagre não começa em mim, começa dentro de você, eu vou dizer o que é inspiração, para eu mudar de assunto, minhas filhas chegaram na idade escolar, nós oramos, e Deus nos deu o nome da escola, que era para pôr, a gente foi lá, o diretor falou, eu sinto muito, mas não tem vaga, falei, coloca o meu telefone aqui, por favor, mas telefone para quê? não tem lista de espera, anota o meu telefone aí, porque se Deus falou que minhas filhas vão estudar aqui, elas vão estudar aqui, põe aí, nove dias depois, Moisés, a gente pensou aqui, vamos abrir uma nova turma, de vinte pessoas, para incluir as suas filhas no meio, a minha vontade era reunir os outros pais, dos dezoito alunos, e dizer, sabe porquê que tem uma nova turma de vinte? porque na verdade, os outros dezoito, estão pegando carona nas minhas duas, você sabe porquê? porque cinquenta por cento, para mim a turma estava aberta, a vaga estava lá, eu já via minhas filhas de uniforme, eu não quero saber o que diretor pensa, eu quero saber que cinquenta por cento da turma, já estava aberto aqui, e é isso que a gente não entende? é isso que a gente não entende? eu tenho um sentimento, que se cair um avião no meio da Amazônia, vai ter um sobrevivente, e o fantástico vai dar cobertura, no avião que caiu na Amazônia, e aí vão entrevistar o sobrevivente, três dias no meio da selva, e vão perguntar, qual é o seu nome? Moisés! qual é o sobrevivente? nossa, vaidoso ele né? se você está morta, eu não estou, qual é o nome disso? inspiração, mais um testemunho de inspiração, estava indo pelo porto, tombou a carreta, parou tudo, durante quarenta minutos, a estrada ficou bloqueada, e o motorista falou, senhor Moisés volta para trás, porque o senhor vai perder o avião, eu falei, quem falou que eu vou perder o avião? está louco? senhor Moisés, quarenta minutos, falei, cala a boca, motorista do diabo, já, meti a mão no meu texto, falei, ninguém vai perder o avião, ninguém vai perder o avião, Santa Maria, ninguém vai perder o avião, cheia de graça, ninguém vai perder o avião, ninguém vai perder o avião, não, não vai perder o avião, quarenta minutos se passaram, a polícia rodoviária liberou a pista, ele falou, vamos voltar, eu falei, não, toca para o aeroporto, eu não vou perder esse avião, cheguei no aeroporto, mostrei o documento, a moça falou, fica tranquilo, o avião está quarenta minutos atrasado, entendo o que eu vou falar, se você não entender também, azar é seu, eu atrasei aqui dentro, o avião quarenta minutos, eu atrasei aqui, na inspiração, quando a moça comunicou isso, eu soltei a mala no chão, comecei a chorar, obrigado Jesus, o Senhor falou no meu ouvido assim, enquanto você não chegar, ninguém sai daqui, a minha vontade era reunir todos os passageiros daquele voo, e dizer, vocês se ferraram, quem tiver casamento perdeu, quem tiver negócio tomou prejuízo, quem tem conexão já perdeu a conexão, qual foi o erro de vocês, comprar uma passagem no mesmo avião que eu, qual que é o nome disso? Isso é empoderamento, está ligado? Todos os poderes me foi dado, e eu dou para vocês, e eu tomo o posto desse poder, eu consigo parar o avião, eu consigo tirar uma pessoa, para ocupar o lugar dela, o que é empoderamento? Se tiver duas pessoas, disputando a mesma vaga, porque eu amo Jesus loucamente, a vaga já é minha, não há disputa de vaga, a vaga já é minha, é aqui, é aqui, é aqui, Moisés, mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, quanto a salvação sim, mas quanto a tratamento não, Malaquias capítulo 3, versículo 7, e verás que há diferença, no tratamento de Deus, com aqueles que o amam, e aqueles que não o amam, por isso que agora eu entendo, que tudo concorre para o bem, daqueles que amam a Deus, os olhos não viram, os ouvidos não viram, e a mente não é capaz de imaginar, aquilo que Deus está preparando, para aqueles que o amam, se Deus é por nós, quem será? O nome disso é empoderamento, quem será? Olha para quem está do seu lado, que eu preciso mudar de assunto, e fale, não, não precisa de balançar não, é só assim, qual que é o nome disso? Essa mulher não chegou em Jesus ainda, mas 50% do sangue já parou de escorrer, quando ela disse, se eu tocar, diga comigo, se eu tocar hoje, na orla do manto, acabou, olha para quem está do seu lado, e fala, se eu tocar, na orla do manto, acabou, acabou, só que agora precisa dos outros 50%, diga comigo, transpiração, pergunta para mim, Moisés, o que é transpiração? é isso aqui, fala para quem está do seu lado, sem suor, sem esforço, sem ralação, não tem empoderamento, não, 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 você já morreu no meio da pregação, já morreu? abre a boca, diga para quem está do seu lado, sem suor, sem esforço, sem ralação, não tem empoderamento, não tem empoderamento, problema número 1, essa mulher tem 14 quilômetros para andar de noite, já deve ter gente aqui reclamando do calor, imagina se tiver que andar 14 quilômetros de noite, problema número 2, se ela tem uma hemorragia há 12 anos, com certeza ela tem anemia, ela é fraca, posso até arriscar dizer, que ela emagreceu uns 20 e poucos quilos, nesses 12 anos, eu estou falando de alguém, que não tem estrutura física, para chegar até Jesus, problema número 3, se a lei não permite que ela saia de casa, porque ela está menstruada há 12 anos, ela precisa sair camuflada, eu acredito que ela pega um moletom, no moletom ela joga um capuz por cima, ela põe uma capa, ela põe um manto, ela põe um lençol, ela põe uma coberta, eu acho que estava igual a muçulmana com a burca, só tinha um oi de fora, o resto parecia Mr. M, então ela está fraca, cansada, anêmica, 14 quilômetros, só com o zóio de fora, cheio de pano, parecia um, sei lá, qual que é o nome disso? transpiração, fala para quem está do seu lado, 50% do peito para fora, transpiração, transpiração, quando ela chega lá, não me pergunte como é que ela chegou, tem mais ou menos 300 pessoas, escutando Jesus pregar, pergunta para quem está do seu lado, e como é que ela vai ter acesso até Jesus? você quer que eu te conto? pergunta para mim, eu não estou falando de esforço, de transpiração, a ideia, eu vou rastejando, ela passa de bate da perna de um, alguém pisa nela, alguém, pisa no manto dela, mas de repente, ela chega e ela avista uma canela, diga amém, e na canela, ela vê a orla do manto, e ela puxa, de janeiro, não de janeiro, alguém, tem uma saia aí na, perto da canela? pode ser a calça, vem cá menina, eu vou ser de marrom, você me deve um pix, fica em pé aqui, fazendo favor, de costa para mim, de costa isso, de costa para mim, pronto, se você não sabe, a orla é isso aqui, é a bainha, a barrinha, isso aqui, quem está acostumado com iFood, não sabe o que eu estou falando, fala para quem está do seu lado, é isso aqui, diga comigo, ela foi rastejando, de gatinho, o sangue escorrendo, gente pisando no manto, ela num calor danado, não tem mais força física, passou na perna de mais um, driblou a perna do outro, visualizou uma canela, e na canela tinha uma orla, e ela puxou a orla, agora olha o que ela fez, ela fez isso aqui, imediatamente Jesus perguntou lá em cima, quem foi que me tocou, ela tirou a mão, pode continuar aí moço, pode continuar, homem é uma merda mesmo, Pedro falou, trezentas pessoas aqui, o senhor pergunta quem te tocou, e Jesus falou, imbecil, eu não perguntei quem me puxou, eu senti uma força, saindo por trás, para uma pessoa aqui, e aqui eu vou te contar aquilo que nenhum pregador vai te contar, não foi Jesus que curou ela, Jesus estava de costa, ele nem viu, a Bíblia faz questão de dizer que ele estava de costa, fica lá de costa, de repente, ele sentiu um negócio assim, ele falou, oh, quem é aqui, que tocou eu, a Bíblia diz que a mulher tremendo, tremendo e chorando, porque quando ela olhou para baixo, não tinha mais sangue, ela falou, fui eu, e Jesus falou, filha, olha a base do empoderamento, filha, a tua fé, foi quem te curou, você não entendeu? você não entendeu? não vai conversar fiado com o meu nome não, senão você morre, você entendeu que Jesus não quis curar ela? Jesus está de costa, de repente alguém, eu senti uma força, força saindo por trás de mim, eu estou dizendo que não foi Jesus que tocou nela, ela arrancou de Jesus a cura pelas costas, essa mulher era de Minas Gerais, não tem lógica, não tem lógica, de São Paulo não era, de São Paulo não era, não era, não era, não era, não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica, qual que é o nome disso? trans, eu estou dizendo que tem que acordar cedo, tem que rezar, tem que cuidar de filho, tem que ser genial com o marido, tem que se virar, tem que ler, tem que estudar, tem que ficar em pé, tem que chegar mais cedo, tudo isso? Aham, você não quer ser empoderada? 50% é aqui, 50% é aqui, eu estou dizendo que Deus não abençoa quem não tem esforço, Deus não abençoa quem não corre atrás, Deus não abençoa quem não dá passos concretos, terminando esse evento hoje, você precisa sair daqui com, para casa, dever de casa, eu vou sair dessa preguiça, eu vou rever a minha vida, eu quero a minha casa própria, eu não vou ficar desse jeito, eu vou rever a minha história, eu vou sair dessa desgraça de celular, porque não resolve nada, só tomo o meu tempo, eu vou abandonar as redes sociais, talvez por um tempo, eu preciso focar, eu preciso ler mais, eu estou preguiçosa, eu não leio, eu não estudo, eu preciso dar mais atenção na minha casa, eu preciso cuidar melhor de mim, eu vou voltar para a academia, eu vou fazer uma caminhada, eu vou começar a rezar o meu terço, eu preciso comungar mais, eu preciso fazer mais retiro, e você vai transpirando, e vai transpirando, e vai andando de gatinho, e vai restejando, e você vai puxando a orla do manto, e Jesus dizendo, uau, 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 e você dizendo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e quanto mais você puxa, mais você arranca, quanto mais você puxa, mais você arranca, porque se você quiser muito de Deus, Deus vai dar muito para você, por sinal da transpiração, Diga comigo, 50% aqui? E 50% aqui? Isso dá até uma musiquinha para o TikTok, tem que ter o quê? Fala para quem está do seu lado, você tem uma cara de frouxa, eu ia falar bunda mole, mas eu fiquei com frouxa, que é mais ético, eu só tenho dois minutos, que eu quero orar com você, só me diz se você entendeu, sim, começamos no Papa João Paulo II, chegamos em Filipenses 2, no poder que é dado a Jesus, Mateus 29, Jesus dá esse poder pela igreja a nós, e esse poder tem duas bases, 50% é uma inspiração, e 50% uma transpiração, isso é empoderamento, o resto, o resto é só feminismo, e conversa para boi dormir, promete para mim, que hoje vai ser um divisor de água na tua vida, vai? Promete para mim, que hoje você está virando a chave, para um tempo novo, vai? E se você se inspirar muito, e transpirar muito, o resultado final vai ser, filha, foi você quem conquistou, a sua fé foi quem te salvou, vai em paz, eu imagino essa mulher correndo para casa, tirou os panos, chegou na casa dela e falou, amor, bora namorar, que delícia, amor, vamos, 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 filhou, vamos assar uma carne, vamos fazer festa, uh, uh, eu estou dizendo, que não é apenas uma cura física, curou ela, fisicamente, moralmente, psicamente, afetivamente, curou o casamento dela, porque é um casamento que não namora 12 anos, é só Deus, curou a relação dela com os filhos, mudou o contexto social da família inteira, diga amém? Amém. Agora deixa eu te contar uma novidade para terminar, olha para mim, olha para mim, olha para mim, São Gregório de Nissa, diz, que essa mulher, é a Verônica que enxugou o rosto de Jesus, quando ao caminho do Calvário, ele caiu, essa mulher que ontem, tinha sangue pelas pernas, agora quando Jesus cai pela segunda vez, ela passa o pano no sangue dele, e nasce a devoção mais antiga da igreja, a Sagrada Face, num pano chamado Mandrilhão, a teologia da igreja diz que essa mulher, apaixonada, vai enxugar o rosto de Jesus, sangrando, a caminho do Calvário, eternamente, na liturgia da paixão, a gente vai lembrar dessa mulher, cada vez que a Verônica entrar na jogada, no cenário do Calvário, a gente vai lembrar de uma mulher, que antes tinha sangue vaginal, e hoje toca no sangue da face, daquele que mudou a vida dela, fica de pé, vamos aplaudir, maravilhoso, uh, bora, 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 dá um abraço, quem está na esquerda e na direita, e fala, inspiração, transpiração, transpiração, e olha, e olha Obrigado.